Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, trazendo o lançamento outono-inverno que vem maravilhoso. Eu tô aqui com a Luciana trazendo uma coleção linda. Coleção de outono-inverno da Colt está incrível e essa primeira entrada que a gente tem, o tema são raízes brasileiras com a garota propaganda Juliette, trazendo tudo de cultura que o nosso país tem. Então muita brasilidade, muita estampa, muita cor, as coisas extremamente alegres, felizes, as cores vibrantes, que até tem a ver com o nosso outono, já que a gente tem até o carnaval no nosso preview, né? Coleção linda, super colorida, estamos em um dos nichos da Colt que traz aqui um verde maravilhoso, você com laranja lindo, eu trazendo já a estamparia que vem chegando. São muitas cores e tons fortes. São cores vibrantes, os tons são alegres, as estampas são muito, muito, muito usáveis, fáceis. A gente tem um pouquinho de brilho também, chegou um pouquinho de couro, tem um pouquinho de cada coisa. E mais uma coisa, a Lelinha já tá convidada. A gente dia 23, a partir das duas, a gente tem a virada da loja, com a loja todinha, com coleção nova, coleção outono-inverno 22 da Colt. Olha só, quer dizer, a grande virada vem vindo, porque hoje nós estamos trazendo um nicho do lançamento, mas a loja ainda está com itens da primavera-verão. A gente tá com a coleção toda de primavera-verão, com 50% de desconto até o dia 22. Então, pra quem gosta de um precinho, amigo, a gente tem muitos dias bacanas, mini saia jeans, shortinho, pela metade do preço. A coleção primavera-verão da Colt todinha, com 50% de desconto só até o dia 22. E no dia 23, vem pra cá, vem comemorar com a gente essa virada. A gente tá aqui todos os dias das 9 da manhã às 19, aos sábados das 9 da manhã às 15 horas. E no dia 23, em especial, a partir das 2 da tarde, a gente tem aí um coquetelzinho rolando pra comemorar essa virada que tá tão alegre. Gente, e tudo isso é Colt. Colt é a brasilidade, é a cor, é a alegria, que vem não só nos tons da coleção, mas na vibe da loja, na equipe. Quer dizer, até pra mudar de coleção, tem festa. Tem festa pra gente comemorar essa chegada cheia de luz e cheia de energia com essa coleção Raízes do Brasil, que é tão festiva. A gente tá aqui na Rua João Penteado, número 740. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Coach Guiberão. Vem pra cá, já tamo esperando por você.